Um homem foi encontrado morto no conjunto Violin, na zona norte da cidade. Uma morte estranha, uma morte esquisita. Ele tinha um ferimento feio na altura do pescoço. Estava deitado na cama dele, a cama toda ensanguentada, e uma faca ao lado do corpo desse homem. Ao lado do corpo dele. O pessoal do SEAT foi acionado para ir até lá, quando familiares viram a cena. Mas quando eles chegaram lá, já falaram, pode chamar a perícia, pode chamar... Não tinha o que fazer pelo cidadão. Não tinha o que fazer pelo cidadão. Estavam tratando a princípio de um suicídio, que a pessoa teria tirado a própria vida. Será? Será? A história registrada deve ser alvo, pelo menos já se iniciou, de uma investigação, que começou aí, com a polícia indo até o local, com a perícia indo até o local, e o médico realmente constatando o óbito desta pessoa, desse cidadão. O corpo foi encaminhado para o necrotério do Instituto Médico Legal. Um homem foi encontrado morto na rua Caracará, no conjunto Violin, zona norte da cidade de Londrina. Cabo Francisco, chegando no local, qual a cena vocês encontraram? Chegando no local, ali a gente já constatou que não possuía sinais compatíveis com a vida. Aguardamos aí a médica também chegar no local para poder passar, constatar o óbito. Apresentava lá um ferimento incisivo, perfurante no pescoço, né? Somente, aparentemente, somente essa lesão. Então, daí já foi acionado aí, solicitado a perícia, né? Para verificar aí qual é o motivo da morte. Ele foi encontrado dentro da sua casa, num quarto? É, foi encontrado no quarto, né? O pai relatou que não estava na residência, e após chegar na residência, já encontrou naquela situação. Uma situação bastante diferente, por isso foi acionado também IML, a perícia? Isso, porque é uma região ali que é difícil, né? A própria vítima desferir o golpe, né? Então vai ser verificado aí se teve algum tipo de confronto, ou alguma presença de alguma outra pessoa na casa. A polícia militar foi acionada, e no local foi constatado o óbito de um homem. O mistério, o homem foi achado na sua cama, com ferimentos no pescoço e uma faca ao lado. O pai desse homem chegou na residência, e ele foi cozinhar, preparou um jantar, e após ter terminado, foi chamar o filho, e acabou se deparando com essa cena trágica e chocante. Ele acionou ainda a ex-mulher, para vir acompanhar o caso, e os órgãos competentes foram acionados. Infelizmente, o SAMU esteve no local, mas o médico já constatou o óbito daquele homem. A equipe da polícia militar fez isolamento do local do crime, e os outros órgãos foram acionados. Instituto de Criminalística, IML, e também a Polícia Civil, para que os laudos periciais fossem realizados. A princípio, a indicação seja de que se trate de um suicídio, mas isto não é certeza. Por isso mesmo, é que laudos periciais foram elaborados, e ainda é muito importante, o laudo do médico legista, para confirmar a causa da morte. Então, a cena do crime vai ser avaliada, e principalmente, os indícios e vestígios que foram levantados lá no local. Fica a cargo da Polícia Civil fazer o apuramento, através do inquérito policial que está sendo instaurado, para definir a causa da morte, se realmente foi suicídio ou foi assassinato.